Música De repente fico rindo à toa sem saber do que E vem a vontade de sonhar de novo, de encontrar Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer E confesso, tive medo, guarda e disse não Mas o seu jeito de me olhar, a falta de moça meio louca Foi me deixando quase envolver, já não podia mais pensar E eu me dei toda pra você De repente fico rindo à toa sem saber do que E vem a vontade de sonhar de novo, de encontrar Foi tudo tão de repente, eu não consigo esquecer E confesso, tive medo, quase disse não E vem o louco a te trazer Lembro teu corpo no espelho E vem cheio de amor E eu te sinto tão presente E eu te sinto tão feliz 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 Amém. Amém. Amém.